Fala galera, tá começando aí mais um vídeo, hoje a gente tá aqui cara, em Cascatinha novamente aí ó, meu irmão e Samuel aqui do lado Fala rapaziada, mais um vídeo real aí ó, pô do Gênero, centro da tela aí, um charuto Aí de cima aqui ó, a raiazinha aqui é do Samuel, o colega nosso A azulzinha aqui é da família Cortarreno, que tá com a gente aqui também Tá com a amarela aí em cima aí, a vermelhinha aqui embaixo aqui ó, tá aqui de cima Tamo aqui em Cascatinha, lá pra frente, lá também tá cheio de pipa lá Tamo buscando lá na frente lá Minha linha é todo enroscando, com essa linha não dá pra soltar não Minha enrosca Pô, mas tá muito ruim Samuca aí Fica aqui, faz assim ó, pega o facinho Pô, a linha tá zoinho, zoinho, zoinho Ela molhou cara, ela molhou Cruza ali qualquer um ali mesmo, então vai lá Azul subindo, ó, o Gênero saiu A verde, né, a verde voltou, afundou Essa pedra do Gênero tá ruim, galera, ela não tá muito reta É um charuto, mas quando tu puxa ela vem bambiando O cabrejo todo tá muito em cima, não sei se a vareta de cima desceu Nossa, olha lá que largada que o Gênero deu, meu Deus do céu Vai na amarela, quase que vai Vai na amarela, Gênero Tá tentando parar Galera animada pra amanhã, amanhã tem o campeonatozinho, ó Todo mundo treinando Só cruzo de maluco brabo A gente rodou aqui embaixo, ó, sem ver o que a gente tá fazendo, ó Do nada vai puxar Voa Achei que tá dando arrancão, mano Ó o Samuco Cortou aí, cadê? Não peguei não, mas cortou, ó lá Aí Samuel, ah, xepeiro Aí vai na vermelha, vai na vermelha, Samuel Aí galera, ó Meu irmão é na atividade, o Samuco aí também, ó Dilatem Tá dilatem, Samuel Pô, aí sim, né Das antigas mesmo Boa, gravar o cruzo do meu irmão aí Samuel tá ali, ó Carrazinho do Samuel ali Cruzo o meu irmão ali embaixo, ó Tipo o mihata aí, no centro da tela Quero ver cruzo Quero ver cortar agora que tá gravando, hein Pô, os caras afundam no meio do mato, mano É pra não laçar No meio do mato É, ué A dele tá virando pra cá Ih, caralho Dá um facadão de cima pra baixo agora, pô Passa por baixo Porra, ele largou ali, velho Largou tudo, mano Ainda cortou aí, ó Largou tudo, velho Pra mim ele tinha voado já Mas foi muito no cabresto Mas foi muito no cabresto, viu Agora a Samuca, laça aí Laça aí, vamos ver se tu corra Samuca vindo por baixo aí, ó Vai lá na verdinha também Pegou muito no cabresto Vai Samuca, vai Samuca Cruz credo Passou igual a bala o Samuca, velho Não, mentira Mentira, olha o roxo que ele cortou, velho Aí, ele não parou de puxar não ali Aí, Samuel tirou onda agora Cara, cortou duas, não é uma puxada só Não é uma puxada só, velho Aí, ó Samuca, filho Vai Vai Caraca, passa igual o tiro, mano Olha lá, como é que ela tá Boiando, velho Nossa, olha lá Ih, tão discutindo ali, ó Meninas, não brigue, hein Tô falando, fica Fica, não fica na reta não, cara Ih, ali, 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 ali Só mocha, galera Já é maluquinho, galera, ó Ó, do jeito aqui em cima, aí, ó Olha lá Centro da tela, aí, ó Já vai fazer um X aqui, ó Vai cruzar no meio da linha geral aqui, descendo, ó Pelo que eu conheço, vamos ver o que o menino vai fazer, ó O peão subindo Teceu, ó Olha lá, olha lá Como é que cai Gê, tá com tênis de corrida? Ah, o tênis do Gê já tá gajo, já de tanto tem que correr, já Olha lá Como é que é? Como é que é? Não, corta esse negócio, tem que... O Gê, eu venho com a Pipinha assim, ó Aquele dia que nós tava aqui Aham Eu venho com a Pipinha aqui assim, ó Porra, o Rombo tava ali assim, ó Porra, não deu nem tempo Ficou encostado no muro, não dava nem pra puxar mais Aí, Gê, ó Foi, foi, foi Que graçadão lá em cima Foi aquele dia com a amarela, né Que tu passou aqui igual um tiro O Oita foi na cerca aqui, ó A cerca tá aqui Ele foi tentar dar um passo pra trás Bateu na cerca Eita porra, caiu lá Opa Opa Globo, mostra Globo Tinha que ter chegado antes, cara Eu não tinha voado muito É a verdinha, cortou na roda Vai essa velozita aí, ó Desce reto pra baixo, Samuel Pra baixo Desce pra ma... Aí, vai, 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 vai Boa, moleque Ah, caralho Correu não, ele tá no meio da rua Ele não correu não Ele ficou parado, velho Eu olhei antes Correndo não, pô Me devolve essa camisa aqui Não vai correr, não vai correr não Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ó o buzão Não vai cortar, viu, Nidro? Pra caralho Porra, ali, se tu voasse, ali, vai te dar um soco Não parei, não, continuei, Nidro Pô, mano Largada no sentido da linha Não, não, não Acho que a linha D, acho que ele tá de tigrezinho Vai essa preta aqui então Que perto aqui, ó Não dá, ó A linha do Jean tá por cima da linha aqui, ó Tem que baixar a minha pica Agora, Jean Vem de baixo, então Porra, agora o Jean pulou legal Também Ainda parou, não? Agora foi o Daiane do Santo Purinha Pô, pra você rabia, olha foda, cara Vai lá, moeca, vai lá, moeca Aí, galera, a moeca aqui na atividade aqui, ó Vai representar os dos do China do China China Inbox Vai virar pra cá Dá com o carro, dá com o carro Nossa, Daiane do Santo também Meu Deus do céu Vai não, tá lá, vai não, tá lá Foi três, foi três 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 Pra conta Vambora Vambora, teste pra amanhã, campeonato Essa aqui, o problema tá na linha Que tá cortando, não sou eu É a linha É a linha Porra, tu não cortou ninguém Ih, ó, já tô te gastando, é falando que tu é fraco, moeca Vai rapejando a atividade aí Botando murchinha de novo Aquele voo igual a Daiane dos Santos lá no bagulho, parça Ih, aqui Ih, ninguém Vambiu até a tela, até a lente do bagulho Puta, me fodeu Nossa Senhora Olha o que já mandou, Latão O Vanderlei, o Vanderlei não vale, pô Olha, Latão, já passou por conta, nem prestei atenção nesse É, rapaziada Tá até com sono, acabou aí, ó Um dia as pipas Mais um dia de relo Treinozinho de leve pro campeonatozinho amanhã Domingo, esse vídeo tá sendo feito sábado Olha o Samuel, olha aí Ah, rapaziada O Samuel tá meirendo vestir a camisa ou não tá? Pô, representei Pode ver nas filmagens aí, galera Não, não Só cortou duas o dia inteiro Ah, para Fora os outros que eu tô... Fora os que eu voei também Fora os que não gravou, não Mas voar faz parte Voar faz parte É assim mesmo Acontece Dá uma corrida, gente Dá uma corrida, gente Vem pra cá, só pra ver na câmera como é que é Vai lá A raia rodou, ele ainda esperou pra abraçar de novo, gente Tá prendendo com o magrinho esse negócio aí, né Tá virando atleta, né, gente Cuidado pra não sumir do mapa Vai lá, vai lá Correndo Cortou Ah Já correu errado, roçou pra baixo Já na atividade Mais um murchinho aí, ó M&M's Murchinho do M&M's Pá Levantar pra ele aqui o que dá Como é que tão aí, ó Alvoraçado Corpou no alto Já indo por baixo Já vai abraçar Vai abraçar e vai correr, ó Vamos ver o que que vai dar Eu tomei estratégico Nossa Eita burro Chega de voar, né Agora passando os três aqui, Jean Bora, ó Já direto, ó Já foi, Jean Cortou na cagada Já nem era pra cruzar com o cara Chora, garoto No puro Tá cortando até no puro Tá cortando até no puro Demorou pra pegar no ciro É, minha, pertinho ali, ó Tem que voltar, Jean Volta, volta Vem puxando e voltando Aí Ó Ó o cruzão Vral Vral Rapaz, Bipa bate a palma, rapaz Abraçando Tá de bobeira O cara vai querer largar Pô, linha frouxa A linha do cara parada, tu viu A preta É Ó, Jean, suicida Jean é suicida, ó Vai no meio da linha do cara, Jean Tá dando linha, Jean, ó Rapaziada Pipa do momento Muxa, muxa Muxa, muxa Só pra quem tem braço Me erram, meu irmão Não adianta os caras Fala tu, Jean, essa pipa aí Não adianta os caras Ter braço de borboleta, não Braço de dinossauro Tirar anossauro rex Vamos abraçar aí, galera Vamos abraçar Porra, corta, corta, Jean Corta isso mesmo Corta a pipa no handspinner Sei lá que porra é essa E aí, gente, cara Corre tudo, Jean Corta a torre lá atrás lá Passa nelas Passa nelas Fazendo isso só pra cair Eu vou botar o braço pra mim O que? O braço da minha Também? Hoje o dia inteiro só foi muxa Só muxa, galera Só muxa Só abraçada Só abraçada Teve muxa que eu soltei Eu cortei muito É que maneiro Come a rata alguma Vamos aí que vamos colocar todos Que tão no campo A pipa dele tá uma merda Até meia-noite Tá brincando lá de verão E aí, ó Só o entoado tá cortando o piso Saiu do mundo Saiu do mundo Não, mano O que é que aconteceu? Ele vai passar do mundo O carro passando, né Mas já fica ali de baixo Vem andando a volta ao mundo Ó, o braçadão correndo Ah, rapaz Vou parar de gravar Tu só porra Vai voar não, viado? Vai lá, ó Veloster lá Vai lá na Veloster lá Então Primeira vez mesmo Tava passando Mas eu tava vendo Caralho Mas é óbvio, porra Tu vai dar a linha Tu vai ali Tu voar, cortou Valeu, valeu, valeu Não correu, cara? Bebe a água ali, viado Bebe a água hoje não Essa aí, rapaziada Deixa o like no vídeo aí Tamo junto Mas tem campeonato, hein Mas tem campeonato, hein Vamos alguém pra poder gravar lá Vai ter que Tem que botar um tripé lá, viado Aí valeu, Samu Que representou, hein Valeu, valeu, mano Valeu